Vocês sabem que em muitos casos, esses encontros empresariais com os presidentes da república ao longo do tempo, eles ficavam muito circunscritos aos encontros na capital federal ou no máximo em alguns centros econômicos de maior expressão no país. E a presidente tomou a decisão de poder fazer um diálogo regionalmente. Como nós sabemos que o Brasil é um país muito diverso, há demandas regionais que são muito peculiares e muito específicas. Há temas que são de interesse de todas as regiões, mas há temas que são efetivamente de interesse de algumas regiões. Portanto, esse diálogo tem intensificado e hoje em Alagoas nós realizamos mais uma etapa desse programa. Eu considero que foi um encontro muito produtivo, porque é um encontro que se destina muito mais a que as autoridades governamentais, especialmente a presidente, possa ouvir sugestões, críticas, avaliações para orientar a ação do governo e para fazer, eventualmente, correções de rumo. E para que o governo tenha sintonia, maior sintonia com essas demandas regionais. Então, eu acho que o encontro atendeu plenamente as expectativas. Acredito que tanto da presidente do governo, quanto da comunidade empresarial de Alagoas, que esteve muito bem representada nesse encontro. Eu quero até registrar a satisfação de termos contado com a presença do nosso presidente da Federação das Indústrias de Alagoas, que pôde fazer também uma manifestação, como é a do seu perfil, muito firme, no sentido de poder dar uma contribuição a esse diálogo. Então, eu acho que o encontro alcançou todas as expectativas. E o que eu gostaria, se me permitissem, de destacar, com a participação de outros ministros de Estado, como a ministra Kátia, o ministro Gilberto Occhi, eu queria destacar, basicamente, três questões que são de interesse direto de Alagoas. A primeira é o compromisso que a presidente reafirma, mais uma vez, com essa importante obra que é o Canal do Sertão, que hoje ela entregou a terceira etapa, mas a quarta etapa está em curso. E já se falou, inclusive, da quinta e última etapa dessa importante obra para dar segurança hídrica, reforçar a infraestrutura hídrica de Alagoas. O outro ponto que eu considero muito importante foi o anúncio de que a Embrapa vai, finalmente, chegar à Alagoas e vai se instalar em Alagoas e, portanto, vai dar um suporte técnico e tecnológico ao desenvolvimento das atividades agropecuárias aqui. E, finalmente, um tema que está afeto mais diretamente à nossa pasta, muito importante, que é um apoio do seguro de exportação para que o setor sucralcoleiro de Alagoas possa ter acesso a financiamento junto à rede bancária e, sobretudo, vinculado à realização das cotas de exportação de Alagoas. Então, com esse mecanismo, a agência brasileira que faz o seguro de exportação vai oferecer um seguro para que a instituição financeira ou as tradens possam efetivamente financiar as exportações do setor sucralcoleiro de Alagoas. Isso significa a possibilidade, a curto prazo, do ingresso de recursos expressivos de grande magnitude que vão permitir a ativação de toda a cadeia da agroindústria do açúcar de Alagoas, permitindo, inclusive, que os fornecedores de cana e etc. possam também contar de forma indireta com esse financiamento. Aliás, de forma direta também com essa irrigação que a operação de seguro vai proporcionar em termos de crédito. Então, eu destacaria esses três pontos que me parece que representam para Alagoas, sem dúvida nenhuma, conquistas. O senhor tratou da volta da CPMF? Não. A presidente Dilma fez uma análise do quadro fiscal brasileiro, das dificuldades, da queda da arrecadação federal. E como tem sido muito próprio nesses encontros, ela foi muito franca. Ela defende a reinstituição da CPMF por um prazo, por um período provisório, por entender que é absolutamente necessário para o reequilíbrio orçamentário do Brasil. Isso tudo permitindo, inclusive, também que estados e municípios, de alguma forma, se beneficiem, porque esse problema de orçamentário hoje, ele não se coloca só a nível das finanças federais, mas também dos orçamentos estaduais e municipais. Ministro, a complementação de 1% do FPMF, você falou nisso? Olha, não falamos desse tema. Ministro, sobre as surpreensões dos produtores de cana, eles estão aguardando há mais de um ano, já ouviu a resposta sobre isso? É verdade esse tema. A presidente pôde se manifestar em outra reunião que ocorreu aqui na região, e ela reconhece que há esse compromisso com o setor, mas a crise fiscal impossibilita uma solução a curto prazo. Existe um prazo para a importação dessas bebidas? Olha, essa operação que é de interesse do setor sucro-alcoleiro, a presidente assumiu o compromisso aqui na reunião de que essa operação seria concluída no prazo mais curto possível. É uma operação complexa do ponto de vista técnico, mas a ANAD já está muito adiantada, e, portanto, nós confiamos que em poucos dias essa operação poderá ser concluída. O governo está pedindo a volta, a implementação, a liberação de recursos para o parque da casa própria aí, dois e três. Quanto a isso tem a humanidade? A presidente reafirmou o compromisso de dar sequência ao programa Minha Casa Minha Vida na fase três. Portanto, é um anúncio muito importante, porque a Lagoas tem tido uma participação muito expressiva no programa Minha Casa Minha Vida, que alcança já 100 mil habitações, entre o que foi entregue e o que poderá ser contratado e que está em vias também já de implantação aqui. Ministro, como é que o setor sucro-alcoleiro vai poder usar esse apoio ao setor da exportação? É o seguinte, o setor, especialmente o setor sucro-alcoleiro do Nordeste, é detentor de cotas de exportação para o mercado americano. E o comum depoimento? E para o mercado europeu. São cotas que só a região Nordeste tem e que representam, vamos dizer, uma coisa muito importante, porque os preços nessa cota são um pouco mais altos do que os preços médios de cotação do produto. Essa operação está sendo montada para garantir o cumprimento na realização das cotas. Então, uma parte da produção do Estado se destina ao cumprimento e à realização dessas cotas. Para operar essas cotas, é preciso que as empresas se financiem. E o seguro de exportação vai ser oferecido aos bancos que financiarão o setor para que o setor garanta a performar as cotas. Portanto, é essa a engenharia. O governo entra com o seguro de crédito, as instituições financeiras privadas financiam as empresas e as empresas podem, dessa forma, financiar todo o ciclo da operação até a realização e liquidação das cotas. Olha, essa operação, ela poderá alcançar, porque ela tem um prazo de até, ela vai até seis anos, ela poderá alcançar um volume para o Nordeste estimado em 500 milhões de dólares. Lembrando que a maior parcela é de Alagoas, porque Alagoas é o maior produtor da região Nordeste e, consequentemente, terá a maior participação nessa operação. Olha, eu acho que, eu não queria dar aqui números exatos, mas diria que, pelo menos, 60% desse volume vai ser atribuído às empresas alagoanas. Ministro, um outro ponto que pode ter sido abordado, a questão da educação profissionalizante, que é uma das faltas da indústria. Isso tem algum funcionamento já? Não, não tratamos hoje desse tema, mas você sabe que o Pronatec é um programa que foi feito com uma participação muito expressiva de recursos públicos, ainda que com o suporte do Sistema S, que juntou a expertise, o conhecimento, a capacidade de tec. Então, esse programa teve que ser desacelerado por conta da crise fiscal, das dificuldades fiscais. Mas, o governo considera que esse programa foi um programa muito exitoso, que deu resultados muito expressivos no país. Eu entendo que, quando houver uma melhor condição fiscal, esse programa vai ser retomado. A fala do presidente Dilma, o senhor pode ter qual foi o imposto? A presidente fez uma longa análise de todo o processo, vamos dizer, do desdobramento desse cenário econômico, tanto a nível internacional como os impactos dele no plano doméstico. As medidas que foram adotadas, a justificativa das medidas que foram adotadas e a expectativa que ela tem de recuperação da atividade econômica. E a mensagem fundamental de que essa crise, nós só vamos poder sair dela juntos. Não há, por exemplo, possibilidade de que o governo só possa operar essa saída. É preciso que todo o setor produtivo, todos os agentes econômicos, também confiem e atuem para que o país possa superar essa quadra de dificuldades. Olha, veja, eu não concordo com essa avaliação de que 2016 vai ser pior. O efeito mais duro do processo de ajuste ocorre no primeiro momento, consequentemente em 2015, quando todas as análises apontam para uma queda do PIB de quase 3%. Portanto, o efeito, o impacto maior se dará esse ano. No próximo ano, pelo contrário, o próximo ano já aponta para uma perspectiva de recuperação e de retomada, que na minha avaliação vai se configurar de forma mais clara no segundo semestre, a partir do segundo semestre de 2016. Porque uma série de medidas começarão a dar resultados. A inflação vai cair, segundo todas as projeções. Com a queda da inflação, reduz-se a taxa de juros. Com a redução da taxa de juros, se reanima o crédito, a retomada do crédito. Por outro lado, o efeito do realinhamento do câmbio está se traduzindo no aumento das exportações, o que é algo positivo também para o país. E, finalmente, alguns programas governamentais vão ter um ritmo de implementação maior a partir do próximo ano, como, por exemplo, esse programa de logística e de expansão do sistema energético brasileiro. Legenda Adriana Zanotto